O Freitas, tá aí na sua tela, ó, e o bigode grosso, ó, Geraldo Júnior Cocão. É isso aí, o Geraldo Júnior Cocão tá vindo com esse bigode aí, tá o estilo Paulão, hein? Paulão, encontrei que o Paulão foi ontem, Paulão tá com esse bigode, vai lutar o... o Bitete Combat, tá com esse bigode aí. O Geraldo Cocão, ele que representa a Gardenao Box, ele vem na divisão dos penas, tá com 66 quilos, 1 metro e 78, 21 anos. Ele tem 5 lutas, são 4 vitórias e 1 derrota. Ele estreou com a derrota e depois ele ingressou logo, meteu 4 vitórias seguidas. Sua última vitória, ele venceu o Fábio Santos por finalização. É, Geraldo Cocão que treina MMA apenas 2 anos, ele é natural de vitória da conquista lá na Bahia. É considerado uma grande promessa do MMA baiano. Agora, Arthur, é... essa luta é o seguinte, ela é um confronto aí de um cara bem experiente, que é o Jurandir Sardim, que a gente vai falar dele daqui a pouco, com um rapaz jovem aí de 21 anos, com apenas 4 vitórias e 1 derrota, né? É, é um cara que já é consolidado na MMA baiano, com um cara que é tido como uma promessa. Ele tá sendo recebido como uma sonora baia. É a pressão, lá de frente! Muita emoção nessa última luta! Última luta. Meneven da noite. Jurandir Sardim, representando a ZMT. 66 quilos, 1 metro e 75. Um atleta já bem experimentado. Lutou com grandes nomes já do cenário nacional. Ele tem 34 anos, são 16 vitórias e 5 derrotas, André. Vamos fazer o seguinte, então, Arthur. DJ, comenta um pouquinho o som aí, vamos entrar no clima aí da entrada do Jurandir Sardim. Vamos lá! Música É, o som de Face the Pain, Jurandir Sardim. Ele que é da equipe ZMT. Lauro é de Lauro de Freitas, lutador local, Jurandir Sardim. A equipe aí do Zé Mário Benediques. Um dos organizadores aí do Chocô na Bahia. Um dos promotores do Chocô na Bahia. Agora, o que a gente estava falando, Arthur, de confronto aí, de idade, de experiência. O Jurandir tem 36 anos. É um lutador bem mais experiente que o Geraldo Cocão. E uma curiosidade, o Jurandir Sardim já enfrentou nomes como Renan Barão, hoje campeão do UFC. E o Rony Jason, que foi vencedor do reality show do Ultimate Fire. Foi a primeira edição no Brasil, também lutador de UFC. É experiência, né? Um lutador consagrado na Bahia contra um jovem aí da Nova Safra. É, você falou bem. Tem 21 lutas. O Jurandir enfrenta o Geraldo, que tem apenas 5 lutas. Agora tudo pode acontecer. O Geraldo vem de 4 vitórias seguidas, num ritmo muito bom. Vamos ver, a expectativa é sempre muito grande. O Geraldo, que tem o boxe também, é muito bom. Vamos lá. Você, André. É, Geraldo Cocão, 21 anos, 66 quilos. 1,78m. O homem do bigode grosso vai enfrentar o Jurandir Sardim, de 34 anos, 66 quilos, 1,75m. Essa é a luta principal do show. O Brasil, a edição de número 4. O insano, Geraldo Cocão. Com 66 quilos, da equipe ZMT, seu nome é... Jurandir Sardim. Parabitreça a luta. Então vamos para a luta, hein? Cumprimenta. Vamos lá, para os seus costos. O Ismaia, Geraldo Cocão, já caminhando para frente, recebido com o jab e direto ali do Jurandir Sardim. O jogando cruzado ali, o especialista em boxe. Geraldo Cocão, joga o Geraldo Cocão, conseguiu um bom cruzado. Esquivou o Sardim, os dois vão para a trocação franca. Golpes abertos ali por topo. Tomou um cruzado, deu a balançada do Cocão. Caminha para frente o Sardim. Parece que sentiu o golpe o Geraldo Cocão, hein? Jurandir Sardim agora vai para a guilhotina, bota uma pressão para cima do lutador de vitória da conquista, Geraldo Cocão. Galera vai junto com ele, ó. Lutador local Jurandir Sardim. Vai botando uma pressão ali para cima do Cocão. Apertando ali o pescoço dele. Os dois vão observar de quietinho ali os dois lutadores. Vai apertando ali o pescoço do Cocão, fazendo bastante pressão experiente. Jurandir Sardim. Ó, puxando ali, ó. Vê se vai pegar no estrangulamento. Trabalhando firme. Por enquanto não tem nada, tá? Com a outra mão solta ali, vai tentando passar a mão esquerda ali, o braço esquerdo por dentro para encontrar com a outra mão. De repente pegar no estrangulamento ali o Cocão. É isso que ele vai fazendo. Aproveitando para ganhar espaço ali para de repente passar uma guarda. E a galera está toda na torcida aí para o Jurandir Sardim. Ele que é lutador local. Representa aí Lauro de Freitas. Continua pressionando bastante ali o pescoço do Geraldo Cocão. Agora, Arthur, a luta começou a ser curado. Os dois lutadores ali trocando golpes. Podia qualquer, cair qualquer um naquela situação, né? Ah, foram para a trocação franca e chamando a atenção aí o Geraldo Cocão. Trabalhando bem o box, cruzado forte. Agora não fica atrás do Jurandir não, tá? O Jurandir muito agressivo. Que combate, hein? É, agora fechou. Ele foi para a guilhotina o Jurandir. Vai tentar se defender o Cocão. Vai tentar ajustar ele o Jurandir. Vai tentar tirar a cabeça. Vai puxando. Saiu. Livrou bem o pescoço. O Geraldo Cocão que já caiu ali na meia guarda do Jurandir Sardim. Agora valia a pena os dois voltarem em pé de novo, hein? Porque foi uma trocação boa. Pois é. Começaram ali acelerados os dois. Agora quem vai tentar trabalhar o estrangulamento ali é o Cocão. Ó, foi para a guilhotina. Defendeu bem o Jurandir Sardim. Tá ali com o pescoço dominado, mas não tem nada. Tá ali na lateral já do Cocão que defendeu bem. Agora o Jurandir Sardim tem o Moicano a lá Mário Balotelli. Atacante da Itália, da seleção italiana. O Jurandir Sardim. Tá no estilo ali. Um tem um bigode estiloso, outro tem um Moicano estiloso. Agora menos de dois minutos para terminar esse primeiro round. Então na luta de grade dos dois lutadores. Você vê o Jurandir na metade da guarda ali do Cocão. Trabalhando justo, dominando o pilho esquerdo do lutador da Cardenal Box. Lá de vitória da conquista, o Geraldo Cocão. Agora ficaram de pé novamente. Foi mais uma vez para as pernas do Cocão. Agora sim, no centro do octógono. Jogou um jab ali o Jurandir. Bom, entrou um cruzadão do Geraldo Cocão. Tomou um knockdown o Jurandir Sardim. Vai batendo com a mão de martelo o Geraldo Cocão. Bom momento para ele. Vai terminar a qualquer momento. Nocaute, meu amigo. Já era. Caixão e vela preta. Nocauteia o experiente Jurandir Sardim. Tá aí, ó. Geraldo Júnior. Geraldo Cocão. Arthur Mariano. Belíssimo o nocaute para fechar a noite, hein. Olha que nocaute, hein. Vamos aguardar a recuperação de mágica. Eu acho que o Ziz dormiu aí mais uma vez. Vamos ver ali. Ele aplicou o nocaute. Sentiu. Tudo bem. Foi caindo até aí. Estava tudo bem. Aplicou um. Estava tudo bem até o momento. Dois. Foi desse. Não. Estava tudo bem. Estava tudo bem. Estava tudo bem. Até o momento... Ó. Aí já... Aí, ó. Aí, ó. Desligou. Está desligado. Está desligado, ó. Dois. Já está desligado. Vamos ver mais um pouquinho? Vamos ver mais um pouquinho. Aí ele sentiu. Escorregou junto, mas sentiu o golpe. Estava bem consciente. Leva um golpe na cabeça. Leva o segundo, mas estava consciente. Leva o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Aí já estava mal. Aí, sétimo. É, o Osílio chegou, chegou. Ele estava ali, chegou. Chegou a tempo. Ele tem que pingar no boxe. Geraldo, com... GOOOOOOOL! Aí conseguiu um belo nocaute. O Geraldo... A missão oficial do UFC no Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.